Muito bom dia, Elivaldo Barbosa, devidamente pronto aqui, disposto. Com certeza, né, Ara? Bom dia, uma feliz terça-feira para você, para os nossos telespectadores e vamos às notícias. Vamos às notícias que a gente até já deu spoiler aqui na passagem de bloco. A gente vai começar com o contra-ataque do deputado Franzé Silva. Elivaldo vai explicar melhor quando a gente fala contra-ataque. Pois é, que história é essa, né? É uma guerra, né? Mas a política, tudo dentro dos limites da política, do debate, de uma disputa que é absolutamente normal, considerando até o partido em que ela é travada, no caso, o Partido dos Trabalhadores. Ontem eu ouvi, Neyara, só para ilustrar bem o que a gente vai falar agora, uma entrevista do João Pereira, que ele é um dirigente do PT, e ele afirmou o seguinte, olha, escreva o que eu estou dizendo. Ainda, talvez no mês de julho, Franzé e Fábio Novo vão sentar, e Merlong Solano vão sentar e vão conversar, e não haverá disputa. Não haverá disputa no PT, a previsão dele. Bom, só se for daqui para o mês de julho, porque está acontecendo de modo muito acirrado. Ontem, partidos aliados ao deputado Franzé Silva, pré-candidato a ser o indicado do PT para disputar a Prefeitura de Teresina, organizar uma ofensiva para reforçar o movimento em torno de Franzé Silva. São cinco partidos. Solidariedade, o AGIR, além do PMN e o PMB, Partido da Mulher Brasileira, e o Rede Sustentabilidade. Aí está o Nilson Cavalcante, Evaldo Gomes, Ravena Castro, Tiago Vasconcelos, que estava aí representando a presidente do Partido da Mulher Brasileira, e o Celso Henrique, do Partido Rede Sustentabilidade. Eles aí, Neyara, a contra-ofensiva por quê? Porque o PT já vem realizando plenárias para escolher o candidato a prefeito pelo partido. E dessas plenárias, tem sido muito forte a presença do deputado Fábio Novo. É aberto também para Franzé Silva, Merlong Solano já participou. Agora, esses partidos vão fazer o mesmo, vão realizar plenárias quatro. Vai começar, inclusive, na próxima semana, no dia 21, pela Pissarra, que fica aqui na região central de Teresina. E essas plenárias reforçarão o projeto de Franzé Silva de candidatura em Teresina, já com base no apoio de lideranças comunitárias da população de um modo geral. Vai dar visibilidade a esse projeto. Então, não deixa de ser, eu diria, ser essa ofensiva em decorrência da sinalização do Palácio de Karnak pró Fábio Novo. Bom, então, nessa plenária, na realidade, só Franzé Silva deve participar, né? Só Franzé, aí é só Franzé. Só entra quem for a favor de Franzé, que está lá aberto. Quer dizer, é aberta a população, é um local fechado, serão locais fechados, como determina a legislação. Do PT, é aberta para todos os pré-candidatos, é uma discussão com os militantes e filiados à sigla. Aí não, serão atos políticos pró Franzé, exatamente, depois dessa sinalização, repito, do Karnak pró Fábio Novo, Franzé, não cruza os braços, pelo menos os aliados estão empenhados em reforçar ainda mais o movimento para buscar viabilizar no PT e na federação PT, PCdoB e PV a pré-candidatura de Franzé Silva. Ou seja, a disputa tende a ser muito acirrada. Acirrada, uma disputa interna muito acirrada. Até porque, Neyara, por outro lado, o deputado Fábio Novo continua dando musculatura ao projeto de candidatura à Prefeitura da capital. Ontem, ele conquistou mais uma importante, eu não diria nem uma adesão. A adesão foi o Venâncio Cardoso, na semana passada, ele que é filiado ainda ao PSDB. Ontem foi uma manifestação de uma vereadora do PT, a vereadora Euzuila Calisto, que já declarou apoio, total empenho à pré-candidatura de Fábio Novo. Aí, ela gravou um vídeo declarando, justificando a identidade que ela tem com o Fábio Novo, pela defesa que ele faz da cultura, da juventude, de políticas para a juventude, para o esporte. Então, Euzuila Calisto declara apoio a Fábio Novo. Dos três, da bancada formada por três parlamentares do PT, foi a primeira a manifestar esse apoio. Deolindo Moura, tem aí Euzuila Calisto e Edilberto Borges. Euzuila Calisto larga da frente e manifesta já esse apoio a Fábio Novo. Porque o vereador Dudu Borges, ontem nós entrevistamos ele, ele está no muro, está no muro. Ele não declarou apoio a ninguém e fez até ressalvas, Neyara, a um critério que tem sido muito debatido nessa discussão toda. O critério da pesquisa como sendo uma ferramenta decisiva para a escolha do candidato. Dudu Borges disse que pesquisas têm uma influência muito reduzida nesse processo e justifica o motivo, Neyara. Vamos ver. Na minha opinião, bem sincero, a minha pessoal, zero. Se o PT fosse se basear na nossa história, por pesquisa, o Lula não era presidente da República, o Hélito não era governador, Trindade não tinha sido deputada federal mais votada da história desse Estado. Não teríamos hoje uma bancada de 12 deputados estaduais. Por quê? Porque lá atrás, se a gente fosse basear em pesquisa, nem candidatura do PT tinha. E agora, como é que pesquisa não vai ser essa ferramenta importante, né? É uma... o Dudu, ele engrossa o caldo aí nesse debate interno do PT, até porque ele defende uma terceira alternativa de estratégia, né, Neyara? Ele inclui o prefeito, doutor Pessoa, no que ele chama de campo político que o PT deve levar em conta para a sua estratégia eleitoral no ano que vem, para você terem uma ideia. Então, aí seria mais um... Ou seja, não teria uma candidatura própria e iria apoiar o doutor Pessoa. Dudu tem essa... ele não é que ele defenda, ele apresenta isso como possibilidade. Ele apresenta isso como possibilidade. Dudu, que é aliado do prefeito, doutor Pessoa, inclusive participa da gestão municipal, e mais que isso, ele é vice-presidente do Diretório Municipal do PT de Teresina, ou seja, da instância que vai decidir a estratégia do partido para o próximo ano, né, Neyara? Bom, Elivaldo, vamos sair agora dessa disputa aí da Prefeitura de 2024, né, que é um assunto que realmente hoje domina o assunto político no nosso Estado. Mas vamos falar sobre a aceleração para tramitar a lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, novos prazos, isso é o que está sugerindo o deputado Henrique Pires, diz que está lutando o deputado Henrique Pires. Pois é, o deputado Henrique Pires, que é o relator da matéria na Assembleia Legislativa, e o presidente da Comissão de Finanças, ou seja, a comissão técnica que coordena a tramitação que elabora a lei de diretrizes orçamentárias, a base para a elaboração no segundo semestre da lei orçamentária anual. Ontem, ele justificou a ideia de dar uma intensificada, uma acelerada na tramitação da LDO neste primeiro semestre. Estou conversando com os membros da comissão para a gente antecipar os prazos. A princípio, nós aceitaríamos emenda até o dia 30 de junho, e a votação, até o dia 11, a votação na comissão, e liberado para o plenário. A Assembleia tem o seu funcionamento regular até o dia 17 de julho. Estou pensando em antecipar esses prazos para, ainda em junho, a gente tem que encaminhar para o plenário. O governo desenvolve aí o orçamento participativo, já está na fase, inclusive, de consultas. Esse tema é abordado na LDO? É, é uma inovação. Das poucas inovações que normalmente tem, essa é aquela que eu diria que mais interessa à população. O governador Rafael foi muito inteligente, onde colocou esse orçamento participativo OPA, não só para Teresina, mas como para Teparnaíba. Isso é um laboratório que eu espero que mais à frente seja estendido a outros municípios. Elivaldo, explica melhor para quem está nos assistindo e que não entende muito bem dessa tramitação aí, em relação à LDO. O que serve a LDO? Qual o prazo? Explica melhor, faça a diferenciação aí. Eu diria que, do ponto de vista da tramitação de matérias, é que é determinante, inclusive, para o funcionamento da Assembleia no primeiro semestre. Da Assembleia aqui no Piauí, do Congresso Nacional, que tem a LDO Federal também. Então, é a lei que dá o norte para a elaboração do orçamento anual que é feito no segundo semestre. Então, a LDO, ela determina índices, percentuais, indicadores, prioridades. Agora mesmo, com essa novidade que é o orçamento participativo, deve estar prevista na LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, o orçamento participativo envolvendo os municípios de Teresina e de Parnaíba. Aí, no segundo semestre, os deputados, eles têm a missão de discutir, elaborar, de detalhar valores, inclusive, Neyara, sobre como esse bolo orçamentário, que pode chegar perto de R$ 19 bilhões para a destinação dos mais diferentes integrantes do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, enfim, como esse bolo orçamentário vai ser dividido e de que forma ele deve ser aplicado, inclusive, com a previsão do orçamento participativo e, naturalmente, das emendas parlamentares que são propostas pelos deputados e deputadas. Ok, então. Bom, vamos falar agora desse documentário que já está todo mundo com muito ansiosos. Expectativa, né? Muito expectativa, exatamente. Com ansiedade para assistir, porque a Deversidade Verde, gente, ela vai exibir, através do programa Piauí que Trabalha, que o Elivaldo conhece bem, a série que conta a história do empresário João Claudino Fernandes. Vão ser cinco episódios. No próximo programa, você vai acompanhar o primeiro episódio desse documentário que vai mostrar as origens do empresário João Claudino Fernandes. No primeiro episódio, vamos conhecer as origens do seu João. O nascimento em Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte, a mudança com os pais, seu Joque e dona Francisquinha, e os irmãos mais velhos para Cajazeiras, na Paraíba. O que significa? Que neste episódio, vocês vão conhecer um pouco na infância e da adolescência do seu João. E nisso, saber um pouco também de uma pessoa muito importante na vida dele, a Tia Lica. Aqui é a casa da Tia Lica. Aqui foi a casa que completou a minha vida na juventude. Assista este episódio na TV Cidade Verde, no Piauí que trabalha, sábado, às 9h30 da manhã, com reprise no domingo, às 9h da manhã. Então, gente, recado dado, no sábado e no domingo, no Piauí que trabalha. Pois é, Neyara, a expectativa é grande, é um documentário, um filme produzido em cinco episódios, a estreia, o primeiro episódio vai ser já neste final de semana. E eu lembro, Neyara, que quando você me perguntou, até o seu Fernando Oliveira disse aí na chamada, fez referência à origem do empresário, à terra natal do empresário João Claudino Fernandes, Luiz Gomes, uma cidade do Rio Grande do Norte, pequena cidade, fundada em 1890, ou seja, no final do século XIX, cerca de 10 mil habitantes, portanto, uma pequena cidade, a cerca de 400 quilômetros de Natal. Então, ali, o empresário nasceu, a família Claudino, de lá, e depois que migrou para o sertão da Paraíba, em seguida, para Bacabal, no Maranhão, terminando aqui, construindo aqui uma grande rede de empresas que já todos conhecemos, e sabemos da importância que representa para a economia da região, como também para a sociedade piauiense, que se integrou facilmente ao Grupo Claudino, ao que o empresário João Claudino Fernandes realizou nos seus 89 anos de vida. É, o seu João Claudino é um piauiense, né? Piauiense. Ele tem uma identidade muito forte com o Piauí. É verdade. Eu conheci de perto o seu João Claudino, conversei muito com ele, fiz diversas reportagens com ele, principalmente nas fazendas, ele se identificava muito com o rural, com a parte do campo, da pecuária especialmente, e ele sempre demonstrava essa identidade com o estado do Piauí, de ver, transformar o Piauí através do campo. Então, esses detalhes, essas nuances da vida empresarial, pessoal do empresário, tudo isso contado com uma enorme riqueza de detalhes nessa produção belíssima, assinada pelo cineasta Douglas Machado. Eu já estou curiosa para assistir, viu? É isso aí, o primeiro episódio. Elivaldo, obrigada pela sua participação. Tranquilo, né, Ara? Amanhã a gente está aqui. Muito bom estar com você. Com certeza. Bom dia, até lá. Até lá. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.